Olá amigos YouTube, eu nunca imaginei que eu fosse fazer vídeo de aquecedor, desse aquecedorzinho e o pior, de ruído dele, vamos lá gente, eu estou deixando ele ligado porque ele começa bem silencioso aí passa meia hora, 40 minutos e ele começa a ficar barulhentinho, então vamos ver, eu vou ficar mais ou menos um palmo de distância dele aí com o celular, aproximadamente como eu faço com os ventiladores, vamos ver no que que dá pera aí gente, deixa eu pegar o celular aqui eu acho que eu estou muito alto, vamos com a mão muito alta, deixa eu ver aqui isso é velocidade média, a velocidade média não, quer dizer a potência baixa dele, não é que eles chamam de média mas é a potência baixa agora eu vou para a potência alta, vamos lá já parece que ele diminuiu, olha aí o barulho né mas teria que deixar mais tempo aí para ver mas vamos ver a princípio é, estou com a mão alta de novo, ele é baixinho bom gente, mas esse barulho vai aumentando tá, mesmo na velocidade na potência máxima, ele vai aumentando eu acho eu acho que é por causa do tal do termostato dentro dele né para manter ele sempre que aqui fica morninho ó não é uma coisa que fica fervendo né então eu acho que para manter ele sempre friozinho, não derreter literalmente essa ventoinha realmente ela oscila, ela fica forte, fica fraca né é uma coisa doida aí mas aaaah eu ainda acho ele muito bom tá mas depois de uma meia hora, uma hora assim começa a ficar barulhentinho sim ó e fica com barulho próximo ao ventilador aí bem próximo tá e é e alguns vídeos que eu vi aí falaram que ele é um dos que solta menos vento agora eu fico imaginando os que soltam mais vento a barulheira que faz então é gente, é isso aí eu nunca comprei esses aquecedorzinhos aí conhecidos como termoventiladores justamente porque eu me preocupava e falava e o barulho? como será o barulho? e faz barulho realmente faz barulho sim né tá tendo tanta chuva esses dias e tal fica até difícil de avaliar direitinho né e hoje como deu uma acalmada né mas muitos dias eu vi que ele tava barulhentinho sim falei nossa é tão pequenininho e barulhentinho é um barulho de um ventilador aí de 30 centímetros praticamente um pouquinho menos gente um pouquinho os decibeizinhos a menos aí mas chega a dar uma incomodadinha assim tá é lógico você não vai poder ficar 3, 4 horas com o negócio ligado porque gasta energia demais gente muito cuidado com isso daí tá como ele é pequenininho a pessoa acha ah não vai gastar nada ele gasta quase o dobro do que o aquecedorzinho de quartzo da ventisol pra vocês terem uma ideia tá o aquecedorzinho da ventisol é 800 watts ele é 1500 watts em torno de 700 a 750 watts na velocidade na potência mínima ou média dele né agora nos testes que eu fiz com ele ele se comportou bem próximo e realmente ao aquecedor da da ventisol não em eficiência que ele é mil vezes mais eficiente né mas em relação a potência máxima e mínima ou seja a potência máxima dele compensa usar uma hora ela que ela vai dar uma aquecida legal do que ficar usando duas horas a potência média ou mínima porque daí ela não consegue resfriar o ambiente todo num período de tempo tão curto né você fala pô mas por que que eu vou usar uma hora só porque vai vir em alta conta não é brinquedo não gente e muito cuidado você tem que ter uma tomada própria pra ele aí né acho que é de 20 amperes um negócio assim eu tô só testando ele né eu tenho uma tomada mas pra gravar o vídeo eu tô testando ele é nos testes que eu fiz eu fiz na tomada própria agora ele tá numa extensão por isso que eu não fiquei muito tempo com ele também se não derrete o fio aí causa um curto dá um problemão né e mas então isso aí amigo isso é só um teste aí vamos ver se vai ter alguma alteração deixa eu ver gente não acredito que eu desliguei o celular peraí gente vou ligar o celular de novo deu quanto mesmo pior que eu não me lembro quanto deu deu na velocidade mínima 58 acho que na outra 56 eu acabei esquecendo mas vamos ver se vai ter uma alteração já que ele tá resfriando ele tá bem resfriadinho já ao contrário do de quartzo que já tá bem quente vamos ver se ele vai fazer menos barulho agora deixa eu só ativar o decibelímetro né se a barulheira da rua deixar né vamos esperar nossa dói até a orelha esses barulhos entra dentro de casa chegou a 76 decibéis o o o o celular e o o microfone dele tá encostado aqui na na minha perna então quer dizer deve ter chegado a uns 90 decibéis sei lá bom vamos lá então gente vamos botar e ver se vai dar alguma diferença já que ele tá mais morninho se vai ficar mais suave essa ventilação dele aí ok olha até escutando parece que tá um pouquinho mais forte sim em vez eu achei que ia rodar mais devagar tá rodando mais forte é engraçado na média ele ficou mais forte e na na máxima ele diminuiu é mas faz um barulhinho gente ó ver se dá pra vocês escutarem ó desligar vamos ligar é isso aí mas é isso aí então fica o teste pra quem acha que não faz barulho nenhum não vai ter uma decepção aí faz barulhinho sim tá eu sou meio chato pra barulho mesmo tá é então eu vejo o pessoal aí comprar desumidificador aqueles desumidificador assim e falar não faz barulho nenhum não faz barulho nenhum eu comprei achei barulhento pra caramba então eu não sei de repente você vai comprar vai falar não faz barulho nenhum então pra mim é barulhento ainda mais pelo tamanho né tô acostumado com o de quartzo que não faz nenhum barulho né então eu penso assim eu penso assim pô já tenho que aguentar barulheira do ventilador no verão aí quando chega o inverno tem que aguentar barulheira também é dózinho fora as barulheiras da rua né o pessoal fala lá eu gosto do algumas pessoas falam eu gosto do barulho do ar no silêncio de força de quarenta que ele não deixa escutar o barulho da rua de tanto barulho que ele faz bom gente aqui não há não há força que dejeita de tão barulhenta que é essa rua então mas é isso aí mas é isso aí então gente fez ele é praticamente um ventiladorzinho de trinta centímetros dá barulho quase igual na velocidade média aí na máxima fica um pouquinho mais silencioso mas com o tempo ele vai vai aumentando a rotação também na velocidade na potência máxima aí acho que para resfriar ele aqui para não ferver né e é só você pensar um ventiladorzinho de trinta centímetros aí na velocidade mínima tira um pouquinho aí uns dez por cento talvez aí de barulho aí você vai chegar nele agora outros aí pode ser que façam até mais barulho já que fazem mais vento né e então pela lógica esse acaba sendo os mais silenciosos já que fazem menos vento teoricamente já que eu não pude testar os outros né mas então é isso aí amigos se você gostou do vídeo deixa um joinha conhecido como like se inscreva no canal depois de inscritos você clica ao lado de edu telescópios edu telescópios não gente tem que mudar isso edu ventiladores e se você achou o vídeo útil compartilhe nas redes sociais whatsapp facebook foram quase onze anos com o nome de edu telescópios o canal eu mudei de nome para edu ventiladores né e ainda não entrou na minha cabeça aqui edu ventiladores e eu pretendo focar mais em ventiladores e eu pretendo focar mais em ventiladores e ainda não entrou na minha cabeça no canal mas vai ter um pouquinho de tudo aí também né como aquecedores também então é isso aí amigos e até mais e aí